As picadas de vespa ou abelha causam muita dor e, caso a pessoa seja alérgica, a reação pode ser muito pior. Quando a pessoa não apresenta alergia à picada, ela sente somente uma dor intensa e instantânea após a ferroada, seguida de inchaço e vermelhidão no local. Geralmente os sintomas pós-picada desaparecem em algumas horas, mas em 10% da população a reação pode ser um pouco maior e demorar até 10 dias para desaparecer. Já quando alguém é alérgico a picadas de abelhas, uma ferroada pode gerar, além de uma maior reação na pele, queda de pressão, falta de área em casos mais graves, choque anafilático. Vale lembrar que reações mais severas dificilmente ocorrerão, mesmo nos alérgicos, com uma só picada. São necessárias múltiplas ferroadas para que aconteça um choque anafilático, por exemplo. Mas o que fazer para aliviar um pouco da dor logo após a ferroada? Primeiro você deve remover o ferrão com a ajuda de uma agulha ou pinça. Em seguida lave bem a região com água fria e sabão. Depois passe uma pedra de gelo para aliviar um pouco a dor e o inchaço. Para então aplicar alguma pomada específica para picadas de insetos ou mesmo um pouco de própolis e nunca cubra a picada. Caso a pessoa seja alérgica que começar a apresentar sintomas como os citados, ela deve ser encaminhada imediatamente a um hospital.